Olá, muito boa tarde, 18 horas 31 minutos desta quarta-feira, hoje dia 2 de março de 2016. Estamos ao vivo conversando com você, lá fora começam os primeiros pingos, a gente provavelmente vai ter uma chuvinha aí chegando, mas aqui dentro é tempo bom, só faz sol aqui, hoje com um brilho especial, inclusive a gente logo, logo vai falar dessa convidada que estreia sua participação nesse espaço, mas que já é parceira da nossa TV há algum tempo e que quem sabe ali na frente tem algumas novidades para nos contar também, mas hoje vamos falar de FIMEC, vamos comentar o que está acontecendo por aí, isso tudo está acontecendo no mercado também, algumas pessoas mais animadas, outras nem tanto, e ela vai dar a receita dela para isso hoje, sem sobra de dúvida. Dejaí, Crúmena, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde. Cheio de novidades. Não muitas, não muitas, boa tarde aos nossos telespectadores, nós temos novidades para contar, mas o melhor de tudo é que a semana deu uma amenizada do calor, hoje está um dia agradabilíssimo, uma chuvinha aí. Terminou o calor, a gente pode esperar um veranico de maio lá por agosto, setembro? Março ainda, e depois um maio, que tem aquele veranico, mas nem sempre se confirmou nos últimos anos, o maio deu uma esfriada. Mas é isso. Deu uma esfriada também na política local. A gente vai conversar, vamos aguardar o Juninho Andrade, confirmou a sua presença hoje, em seguida a gente vai falar disso também. A novidade, o PT se acalmou um pouco, com aquela divisão do Tarcísio e do Lauer, que veio a interferência de Porto Alegre, algumas pessoas de lá opinaram sobre a questão e deu uma acalmada nas últimas semanas. De novidade, a Patrícia Beck, a vereadora, que eu tenho a impressão que agora indo para o PPS, ela pode ser a outra via como candidata à prefeita. Eu tenho a impressão que ela... Eu acho que ela viria à prefeita. Eu acho que vem, eu conheço bem a Patrícia, eu acho que a Patrícia pode ser a candidata. Será que não seria uma boa vice para o Leonardo Ruff, por exemplo? Não seria isso o insight a fazer? Porque me parece que o PPS, a gente vai falar sobre isso, sobre mais a política local em seguida. Pode ser também. Mas me parece que o PPS e o PP estão muito próximos na proporcional, né? É, mas o PPS, eu acho que vai mais para a chapa pura. Não sei. Mas eu tenho a impressão que a Patrícia pode ser a grande surpresa da eleição. Muito bem, vamos desdobrar um pouco mais isso em sequência. Fernando Marco. Muito boa tarde. Sabe, Rodrigo, que eu sou um ferrenho defensor da presença feminina aqui na bancada. E, ultimamente, eu tenho que te agradecer que tu tem te puxado. A gente falou, né? Tu tem... O que a gente combinou para esse mês de março? Tem trazido... Até por causa do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, então, é uma... E a questão da política de cotas, a questão da representação feminina... 20% A questão da democracia, aquela conversa da democracia que hoje, na Câmara dos Deputados, qual o percentual de mulheres deputadas federais? Tem menos 20%. Qual o número de senadoras, qual o número de governadoras, de prefeitas? Então, sempre que tem uma presença feminina na bancada, parece que, muito embora tenha um céu nublado, numa quarta-feira, do dia 3 de março, é isso, né? É isso. 2 de março, né? 2 de março, parece que brilha um sol, assim, brilha aquele sol do horário de verão. 2 de março, sabe? Dentro das nuvens, é tipo aquele filme, assim, quando tem a voz de Deus, né? Está tudo nublado, parece um fiozinho de luz, porque entra o sol daí, a voz de Deus, assim, que ilumina tudo, né? Assim, é a presença feminina aqui no Estação Hamburgo. Quer apresentar a nossa convidada de hoje? Eu faço questão que o senhor... Está com dúvida de falar o Fete? Não, não. Até porque eu tenho... Você sabe que eu sou especialista em alemão, entendeu? Tanto no Hans Rieck, como no nosso aqui, no Gramatical. Mas eu vou deixar essa honra para ti, já que foi tu que convidou a nossa amiga Joyce para fazer parte da banca. O que você achou dessa distinção toda que a bancada tem feito para a tua presença? Muito boa tarde, Joyce Fer, seja muito bem-vinda a essa bancada. Muito boa tarde, Fernando, Dejaíra. Eu fiquei até assim, eu não sei se eu fiquei emocionada, aqui, ó, arrepiou. Não, realmente, eu acho que trabalhar com mulher, assim, deve ser uma coisa diferente para vocês, né? Assim como está sendo diferente para mim. Mas porque essa bancada é machista, tu sabe disso, né? É, não, eu até bem assustada para cá. Quando eu cheguei aqui, deparei com os três aqui, fiquei meio assustada. Mas é aquilo, o tempo pode estar nublado, mas as estrelas continuam brilhando. Então, é bom colocar um pouquinho de diversificação aí no meio. E a bancada, além de machista, ela é raivosa e mal educada. Mas aí, quando tem uma mulher, quando tem uma presença feminina, todo mundo fica mais delicado daí. Todo mundo calma, assim. Todo mundo educadinho, né? Dá uma apaziguada nos ânimos, né? Cabelinho penteado, ele só arrumava, o perfume para aparecer na TV. Ah, gente, Joyce, no nosso sábado, nosso encontro na Vale TV, a gente, o Waldir Aysman fez, trouxe a informação de que, diariamente, a partir do dia 1º, ele traria presenças femininas no esporte na TV. Normalmente, é um programa não exatamente machista, mas predominantemente masculino, vamos dizer isso em brincadeiras à parte. Nossa, evidentemente, não é machista. É essencialmente, naturalmente, feito por homens, mas não necessariamente machista e, definitivamente, não é machista. E o Waldir disse, não, mas o meu desafio é, neste mês de março, todo dia ter pelo menos uma mulher comigo na bancada. Porque a gente vem, a gente vê as mulheres vindo falar da natação, do judô, do rugby, a Dayane. Mas não é natural isso, e, sobretudo, no futebol, que é o esporte nacional, né? Agora, o que a gente está vendo aí? Mulheres participando do futebol também. Mulheres à frente de negócios, né? E a gente vai falar muito de negócios contigo hoje, para saber como é que está essa expectativa para essa fira que está chegando. Mas, sobretudo, a presença feminina, não na presença física, né? Porque isso, sim, seria um grande machismo. Não, muito mais do que uma linda mulher que é a Joyce, é, sobretudo, uma pessoa muito inteligente e de muito sucesso em seus negócios também. E, por isso, ela faz parte da nossa Vale TV também, né? É isso mesmo, né? Nossa, a pessoa aqui está animada. Não, é verdade? Modéstia, à parte, por favor. A gente se esforça, eu me esforço bastante, tento acompanhar e seguir exemplos bons. Os ruins também tiram muito proveito, né? Agora, referente à mulher aparecendo, eu acho que agora ela ocupa um espaço um pouco mais... Ela tem que sustentar um pouco mais a casa, né? Está diferente aquele convívio papai, mamãe, filhinho, crianças em casa. Tem muita gente separando, muita gente saindo, muita produção independente. E se faz necessário isso, né? Se bem que ainda tem muita coisa, tipo, ah, vamos fazer, cada um paga as suas contas, ainda a mulher ainda procura um pouco aquela do homem, ainda paga as coisas dela. Então, apesar de ter muita coisa modificando nesse sentido, né? Então, eu acho que ela está procurando mais o espaço. É necessário ainda, mas falta muita coisa para ela poder... Não é natural isso ainda, gente. Não, ainda não. Ainda não é natural. Ainda tem muita mulher que eu me espanto até, que conheço casos de apanhar do marido, não denunciar. Eu presenciei uma cena essa semana também, que fiquei chocada, mas eu não esperava de ter visto isso de uma pessoa que eu conheço próxima. Ter se sujeitado aqui, ela engoliu, ficou quieta. Não sei se ajeitou a situação em casa, mas, assim, ainda tem muito disso. A mulher ainda tem muito medo de aparecer e ganhar mais e demonstrar um pouco mais de inteligência do que a pessoa que ela tem em casa, talvez, né? Prefira ficar quieta quanto a isso. Mas tem mulheres que se destacam falando, como tu disse, do futebol. A Renata Fã, né? Que é colorada, doente, apesar de eu ser gremista, assim. Minha família inteira acompanha. Eu acho ela maravilhosa, a pessoa muito interessante. Débora Oliveira, que é o Vamburo também, né? Também isso. Débora Oliveira, com certeza, né? E, assim, como a minha filha Alessandra, que tu conhece, adora, colorada fanática. Não perde um comentário da Renata Fã. A Mirela também, a filha do Alexandre. Assim, é incrível. E elas já entendem disso. Eu não, porque eu fui acostumada. Não tinha nem direito de tempo de olhar televisão naquela época. Às nove da noite, a mãe desligava a televisão. No outro dia da manhã, tinha que estar cedo na escola. Tinha horário para dormir, horário para levantar. A responsabilidade era maior do que a gente tem. A cobrança era maior do que a gente tem agora, né? Não tinha videogame para ficar toda hora brincando. Não tinha o celular, não tinha o iPhone, tinha um monte de coisa. Então, a cobrança era maior, né? E é difícil hoje, tu ser mulher, tu cobrar isso. Tu estar na TV, tu cuidar da tua empresa, tu cuidar da feira que vem. É difícil, sabe? Tentar abranger se tu não tem um parceiro bom que te ajude, né? Tem que provar muita coisa ainda, gente. Tu sente necessidade, assim, de mostrar isso? Não, eu sou porque eu sou. Não é uma necessidade de mostrar. É uma coisa pessoal lá de dentro. Eu tenho uma coisa em mim, assim, que parece que nunca está bom. Parece que sempre pode um pouquinho mais. Eu acho que isso está dentro da mulher de hoje. Falta um pouquinho. Ah, eu queria experimentar. Se der certo, se não der, não deu. Eu tentei, né? De experimentar um pouquinho mais. Tu conhece a família da Joyce? Não. Tu conhece? Conheço. Conhece. Acho que conhece. Conta a pedra quem é que é teu avô. Quem foi teu avô, né? É, o Arsardino Conceição, com muito orgulho. Arsardino Conceição, claro que conheço. A política tem o bom sangue dessa mulher, só que ela ainda não aceitou isso, entendeu? Quantos convites para ser candidata a vereadora, prefeito, a presidente da República nos últimos meses aí, gente? Não, não, a presidente da República, não. Não, que era assim, a bucha para mim, Deus me enlouquece. Não, mas eu tive alguns convites já para vereadora, assim, mas... Porque a Joyce tem esse espírito. político no sangue e esse ativismo, esse protagonismo mesmo. É, que na real, assim, tem bastante pessoas que têm, acho que uma afinidade comigo, principalmente nos canais, né? No Facebook, Instagram... Você está falando de ser uma popstar, que é isso? Não, 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 nem pensar ainda, não. Você põe a mensagem lá, deixa, 500 curtidos. É assim, é assim, sem tirar nem pôr. Vai trazer boa audiência, então, para a televisão também, né? Naturalmente. Da família Conceição, eu lembro com muito carinho da Janete, deve ser tua tia, né? Sim, ela é minha madrinha, até. Tua madrinha é a Janete. Quando nós fizemos, em 1974, o primeiro festival de teatro de Novo Hamburgo, foi no Colégio Pio XII, a Janete esculpiu em madeira o troféu que a gente deu para os destaques do festival. Realmente. Eu tenho ainda em casa dois exemplares desse troféu e, a partir dali, todos os anos, a Janete era a autora dos troféus do festival. Depois ela fez os festivais estaduais, depois ela fez os troféus que a Traste Show do Quinho e do Hilário davam para os destaques do ano. Ela é uma grande artista, tenho saudade dela, não sei onde ela anda. Onde estiver, então, um beijo para a Janete. Um beijo para a Janete Conceição. Realmente, ela fez vários troféus em madeira e ainda... Eu lembro que ela fazia para o CTG, que tinha ali na Lomba Grande, o CTG... Ela fazia todos aqueles quando tinha invernada, tiro de laço, rodeio, todos os troféus eram com ela, né? Eu não me assustava com aquilo, porque ela pegava e botava anilina e tacava fogo naquilo, depois que ela fazia. E eu, até hoje, não sei por que ela botava fogo naquilo, mas ficava bonito. Legal. Era a marca do trabalho dela, né? Com certeza. Todos os trabalhos dela tinham essa cor estranha e eu não sabia como era. Descobri agora. Descobri agora. Muito bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. A gente volta com a nossa Estação Hamburgo de hoje, já, já. A gente volta com a nossa Estação Hamburgo de hoje, já.